Música Eu vou cantar do rei, tá no pai, quando eu te vou te ver Tô brindando o rei, te vou cantar do alto, eu não te quero Eu não te quero Tô brindando o rei, te vou cantar do alto, eu não te quero Eu não te quero Você se canto na minha dor, eu não te quero Tátia, tátia Você se canto na minha dor, eu não te quero Tátia, tátia Eu vou cantar do rei, te vou cantar do alto, eu não te quero Eu vou cantar do rei, te vou cantar do alto, eu não te quero Música 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 Música